Signos que vão ter muita sorte no amor no último mês do ano. Vamos ver se dezembro será bom para você? Vamos embora a ideia que vai tirar uma carta. Boa sorte. A quinta carta indica o quinto signo, leão. Leoninos, o amor está chegando. Vou ser mais uma. A décima primeira carta indica o décimo primeiro signo, aquário. Aquarianos, amor à vista. Chegando, hein? Mais uma. Será que você acessa sua vez? Boa sorte. A terceira carta indica o terceiro signo, gêmeos. Geminiano, o amor agora no dezembro vai bater na sua porta. Vamos ver a última. Boa sorte. A décima carta indica o décimo signo, capricórnio. Capricorniano, fique feliz, receba o amor que está batendo na tua porta. Os signos que saíram, leão, aquário, gêmeos e capricórnio. E aí, o seu signo é um desses? Comenta aqui, beijos e muita sorte. Uai, seu app de vídeos curtos.